Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud top, aquele videozão delícia hoje a gente vai sniper com essa sniperzinha secreta aqui, esse sniper rara essa variante aqui você consegue ela lá no Warzone certo? você tem que fazer uns esquemas lá, não sei se vocês já viram, você mata o cara, ele dropa uma caixinha azul aí você pega essa caixa vai no lugar e lá você consegue a variante certo? eu não sei porque que não foi colátero mas beleza mano, ela é linda, olha isso aqui olha isso aqui olha a pintura dessa bagaça, mano você tá louco a bicha é linda demais, mano aí é basicamente isso, o vídeo de hoje vai ser daquele típico jogando e conversando, tá ligado? que a gente tenta fazer a gameplayzinha da hora, mas realmente não é o foco do vídeo, entendeu? mas cara, eu achei lindíssima essa variante tem outra notícia boa também que é o seguinte eles soltaram um roadmap da temporada roadmap é tipo um mapinha mostrando o que que vai ter entendeu? e mano, lá nesse mapa tem a Barret ou seja é bem possível que daqui um mês mais ou menos os caras lancem a Barret pra nós pelo menos eu espero que seja assim daqui um mês pode ser que demore mais, né? mas sei lá se lançar o bagulho eu já tô feliz, né? lançar o bagulho eu já tô já tô tranquilo mas eu é, aí novamente, né? o medo tá aí, mano o medo tá aí porque segundo os vazamentos a Barret tinha munição explosiva munição de granada de granada então assim de duas uma ou ela vai vir com a munição de granada ou ela vai vir normal, certo? se ela vir com a munição de granada vai ser uma merda vai ser um lixo porque aí provavelmente eles vão pôr um kit de conversão e você vai ter que gastar eu acabei de acertar um quad explodindo um barril mas beleza deixa eu carregar aqui quase explitado e tudo mais mas ninguém liga, né? ninguém liga pra isso hoje em dia aí, o que acontece? se a Barret vir com a munição explosiva você vai ter que gastar um slot da sua arma pra você poder pôr ela com a munição normal entendeu? isso não é legal o ideal seria eles lançarem ela com a munição normal e aí se você quiser você tem a opção de pôr a munição explosiva que aí sim você gasta um slot entendeu? pelo padrão do jogo tem chance de vir assim que as outras armas são assim, né? mas eu sei lá porque os caras são doidos os caras são meio doidos com a galera de sniper então assim eu realmente não sei dizer o que que vai acontecer né? mas cara de qualquer forma eu tô feliz que vai sair uma sniper nova finalmente, né? a gente já tá aí com oito meses de jogo eu acho são oito meses? eu não sei a gente tá com muitos meses de jogo aí e os caras não tinham soltado nenhuma sniper nova já tem umas vinte e sete SMG aí quarenta assalte três sub eu falei sub SMG mas era pra ser LMG vocês entenderam então assim finalmente galerinha da sniper aí vai receber um pouquinho de amor a gente tava esperando um pouquinho de amor e cara eu espero que ela seja boa eu espero que ela seja gostosinha de usar porque ai caralho os caras me prensaram aqui porque assim esse jogo ele não tem muita sniper boa sabe? então se os caras lançar uma sniper que não for boa meu Deus eu vou vou chorar sério não aguento mais já tem quase um ano que eu tô usando as mesmas armas as mesmas só tem tipo três três armas imagina você usando três armas o ano inteiro esse é o nível de tristeza que os snipers tão passando né vai fazer o que né antes tarde do que nunca melhor os caras lançar o bagulho agora porque não lançar nunca né o que esse cara tá fazendo nossa eu tô tomando uns tiros besta aqui mas é a minha primeira partida do dia então vocês vão dar uma licença pra mim uma licença de leve roubaram minha kill ô guys vocês tão roubando muita kill minha pode parar com esse esquema aí ah lá roubaram de novo não errei mas é isso cara comentem pra mim se vocês conseguiram essa essa variante e se vocês tão hypado pra Barret né nunca pensei que fosse jogar com a Barret de novo eu espero que ela seja boa no feeling assim sabe aquele feeling de Barret que você dá um tiro blau o trem faz um estrondo assim que dá medo nos inimigos os cara vem ouvindo assim ó blau 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 eu espero espero que seja boa mas cara é basicamente isso aí que eu tinha pra falar eu vou tentar pegar mais uns uns caras aqui porque não tá muito boa essa partida tá bem mais ou menos mas pelo menos eu tô acertando uns tirinho e tal não tô negativo nossa esse cara levei o cara levei o cara queria ter levado os dois mas ele tava difícil ali tava foda cara eu tô com um pouco de dificuldade de jogar sniper aqui no PC porque eu não tô jogando sniper no PC eu só uso car sem mira aí a hora que eu pego uma x50 assim eu fico meio perdido entendeu cadê esse cagão porra é essa mano olha nossa tinha dois caras ali eu nem vi mano cara você é louco vou tentar meter um ruchão aqui ó tenta meter um ruchão aqui velho vamos ver se sai alguma coisa vai ter uma galera ali ah nem consegui errar o cara ultimate matou mano vou carregar aqui vou precisar dar cinco balas não que isso sai daí mano por que os caras não tão pegando a zona eles querem que acaba oxe entendi foi nada velho mano que treta é essa mano não tô entendendo nada vai Wilson vai Wilson oxe não é fudeu guys tomei ruim tomei ruim de sniper viu tô lá essas coisas não mas é fazer o que né faz parte faz parte depois a gente dá uma melhoradinha aí de leve vou começar a usar mais sniper mas eu tô tô treinando ainda e aí mano vocês vão ver o tanto que eu vou ficar bichão nesse trem velho velho no mouse nossa eu vou ficar bichão demais no mouse vou ficar aqueles caras chatos assim ó você fala porra mano cara chato velho pois é esse aí que eu vou virar inclusive eu tô com um vídeo planejado aí mostrando meu treino no Kovac porque tem uns caras que tão me pedindo aí eu vou passar o treino completo velho o treino do Kovac misturado com Warzone o do Warzone é aquele que eu já do multiplayer é aquele que eu já passei né mas ele misturado com o Kovac mano puta merda dá uma diferença monstruosa velho nossa dá uma diferença muito grande tipo muito muito grande eu não sei se vocês repararam minha mira tá até tá até que de boa tá até que tranquilinha só que mano o meu trekking velho o meu trekking melhorou tipo 100% trekking é quando tá tipo de sub de assalte aí você tem que ficar seguindo o cara tipo você pega a assalte aqui ó aí você você segue o cara assim ó você gruda a mira no cara nossa tá muito melhor a minha você tá é louco olha essa mira que bizarra velho cara que mira mais maluca mano olha que mira mais maluca cara nunca nem vi isso aí mano você tá é louco ai pula não acabou 29 que mano é é é marromeno é marromeno mas gente é isso aí que um mês nós estamos com a barret na mão e o sorriso no rosto né velho então é basicamente isso aí eu só queria mostrar essa sniper lindíssima pega esse bagulho no arzoni vale muito a pena e é nóis tamo junto valeu falhou e fui valeu 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 valeu